Existe muita diferença entre o cego de nascença, que se adapta mais facilmente, e aquele que perde a visão e, portanto, perde todos os referenciais. Tem que reaprender. E as limitações são imensas. Eu até costumava dizer que eu sempre fui muito mais discriminado como cego do que como gay. Sim. Porque as pessoas não estão preparadas ou simplesmente se recusam a tentar ajudar, tentar compreender. Porque a gente vive num mundo feito por e para pessoas que enxergam, que ouvem, que andam normalmente e não para os deficientes.